Muito bem amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com o tema O Retorno do Público aos Estádios. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, quer que o público possa retornar aos estádios em eventos testes, a começar pela Copa do Brasil, a Copa do Brasil nas quartas de final. Em relação a dois jogos das eliminatórias, dois que serão realizados em nosso país, de um total de três, que a seleção brasileira vai ter no mês de setembro. Aquele fora é contra o Chile em Santiago. Bem, doutor Silvio Provenzano, o jornalista Odilon Júnior estão com a gente e agora eu quero falar deste tema. Falo do tema porque a Prefeitura de Belo Horizonte, conforme já dissemos, vetou o público nos estádios. Isto em função de jogos que tivemos semana que passou Atlético Mineiro e River Plate pela Libertadores e o Cruzeiro contra a Confiança pela Série B, tumulto, aglomeração, pessoas sem máscara, aquilo tudo que já se sabe. Agora, o Flamengo já consegue transferir o jogo dele do Rio de Janeiro para Brasília. Isso na Libertadores. Porque a Sul-Americana, a Comebol, autorizou a volta de público, desde que as secretarias de saúde, os governos a autorizem. Aqui no Rio, por enquanto, não. Então, o jogo do Flamengo na Libertadores vai ser na capital federal. Doutor Silvio, será que alguém conversou com o vírus para que ele não vá à Brasília e lá possa ter jogo no Mané Garrincha com toda tranquilidade? E aqui no Rio de Janeiro o vírus fica paradinho? E aí, por isso que aqui não pode ter público, doutor Silvio? Pois é, eu acho que alguns dirigentes, sem fazer qualquer crítica dirigida, mas já criticando, o que é o patrimônio de um clube de futebol? Bom, evidentemente, as dependências físicas que ele possui, estádio, sede social, as premiações que ele conquistou ao longo de sua história, e vive o Flamengo, que recentemente tem conquistado quase tudo. Mas o maior patrimônio, Rui, e eu na condição de fanático pelo futebol, eu posso te garantir, é a torcida. Não existe patrimônio maior para um clube de futebol do que seus torcedores. E eu me pergunto, seria o momento de estolos nessa hora a uma doença que pode ser tão grave e fatal? Não é colocar em risco o seu maior patrimônio, expor a torcida ao vírus? Eu acho que os dirigentes deveriam, coisa que não é muito fácil, mas no início dói e depois acostuma, pensar um pouquinho. Pensar que o momento é da gente diminuir o número de casos. O momento é de colaborarmos com as autoridades sanitárias para tentarmos diminuir o afluxo de pessoas nos hospitais. Porque depois de um momento onde pareceu que a coisa estava indo embora, voltou e voltou com uma força grande. Então é o momento de nós nos afastarmos, que está até o final do ano, né Rui? A gente pode voltar. Ninguém mais do que eu, que durante tantos anos da vida, até 2018, frequentei os estádios, na verdade até 2019, porque o vírus só surgiu aqui em 2020. Mas até 2019, era eu sofredor lá no estádio, no Maracanã e em outros estádios. Conheço Rua Bariri, conheço vários estádios de futebol aqui do Rio, conheço Mineirão, conheço Pacaembu, conheço todos os estádios de São Paulo praticamente, inclusive o Estádio do Santo. Sempre fui atrás do futebol. Futebol se vê no campo, não se vê por telinha. Mas no momento não é possível. Porque acima de tudo, acima da paixão, está a nossa saúde. Então, evidentemente, o que nós temos de responsabilidade para com os nossos amigos e familiares. Não é o momento das pessoas se aglomerarem. E eu desafio me provar que num estádio de futebol não vai haver aglomeração. Digo, dentro do estádio eu posso ter segurança para fazer com que o indivíduo fique sentado, afastado um do outro e portando máscara. Se não portou, tira para fora. É possível, é. Mas na entrada e na saída. E o acesso desse público aos estádios? O transporte público, que é um problema sério. Aqui na nossa cidade nós conhecemos de perto os que andam de metrô, de BRT, e pegar o trem da central para ir, saltar da estação de São Cristóvão para descer e aperta o Maracanã. Quantas pessoas não se aglomeram dentro do trem? E na entrada do estádio? E na saída? Meu Deus do céu! O que tudo que o vírus quer é que alguém que esteja com ele passe para outro. Porque se naquele não causou doença, talvez no outro ela cause. Então a gente não vai fazer o papel daquilo que o vírus quer. A gente tem que ficar distante, temos que usar máscara, temos que lavar as mãos frequentemente, utilizar o álcool gel sempre que possível, passar o álcool gel nas superfícies onde a gente vai ficar apoiado, como certamente meu querido Odilon fez antes de começar a trabalhar lá no departamento esportivo. Então é importante que o nosso público entenda que não é o momento da gente se misturar, não é o momento da gente se descuidar. Mesmo aqueles que, como você, como Odilon, como eu, já tomaram duas doses, porque tudo indica que a terceira dose vai ser necessária. E nenhum de nós aqui no Brasil tomou essa terceira dose. É verdade. Odilon, não vai existir um desequilíbrio? Porque, por exemplo, Palmeiras e Atlético Mineiro, na Libertadores. Primeiro jogo de São Paulo, segundo jogo Mineirão. O Flamengo faz o primeiro jogo em Guayaquil, contra o Barcelona. Jogo de volta em Brasília, mas aí vai ter público. Por isso que o Flamengo levou para lá. Não manteve aqui para o Rio de Janeiro, que se sabe que aqui dificilmente o público vai voltar nos estádios. E esse desequilíbrio? Só o Flamengo com torcida, Palmeiras, Atlético sem torcida, e aí? É um problema sério, né, Rui? A propósito do que o doutor Silvio falou, aqui, ó, minha garrafinha está aqui, minha bombinha de álcool está bombando aqui, tá? Álcool para tudo quanto é lado. Sou o maníaco do álcool 70. Mas olha aqui, Rui, cria sim um desequilíbrio. Eu acho que é muito precoce. O torcedor, claro, quer voltar. Estamos aí com dois anos quase de pandemia. A gente sabe da gravidade, da possibilidade dessa doença se espalhar com uma rapidez impressionante. Eu estou vendo aqui também, acompanhando esses programas, porque aqui na redação a gente acompanha todos os programas de debate que acontecem na televisão. E aí eu vi ali uma informação de que Sete Lagoas surge como opção para o Cruzeiro mandar os jogos. É exemplo do Galo, por conta da presença da torcida. Sete Lagoas, eu conheço bem, porque minha família é de lá. A cidade é uma cidadezinha com, sei lá, 300 mil habitantes. Tem a Arena do Jacaré. E a aglomeração acontece da mesma forma. A estrutura de saúde de Sete Lagoas é nenhuma. Quando veio a primeira onda da pandemia, os hospitais estavam abarrotados de gente. Não tinha nem condição de saúde para atender o paciente. Aí eu me pergunto aqui, para que isso? Para que essa precipitação de ter a presença do torcedor no estádio? É um negócio assim, se pensar, sabe, o dirigente quando quer saber de dinheiro, é claro que a situação está complexa, mas não está complexa só para o clube, não. Está complexa para o cara que vai lá no estádio torcer, porque tem gasto, deslocamento, enfim, aglomeração. É muito difícil. No estádio, dentro, você até consegue espalhar as pessoas. E a entrada e saída? E a chegada desse torcedor? Então, é muito complicado. Tem que se pensar muito nisso. E aí eu fico aqui imaginando, né? Por que as pessoas têm uma resistência a se vacinar? Eu me lembro que quando eu era criança, eu tomava vacina contra o sarampo, rubeula, enfim, BCG, e tudo isso para não ter doenças. E aí você tem a vacina, a vacina da Covid-19, e aí tem lá a pessoa, o negacionista dizendo, não, eu não vou tomar. Eu conheço quatro pessoas, quatro pessoas, que, obviamente, eu respeito, né? São pessoas que eu conheço, e que disseram, não vou me vacinar, e não se vacinaram. Aí depois, quando pegar a doença, vai dizer que a culpa é do governo, que a culpa é do não sei quem. Mas quando a pessoa também tem que ter a sua própria responsabilidade de tomar e fazer a sua parte. É verdade. Olha, o Antônio Carlos sempre fala assim, eu sou o Antônio Carlos, né? Desde pequenininho. Então eu vou dizer assim, eu, desde pequenininho, que eu me entendo por gente, a minha querida mãe, Dona Arlete Facion, me levava para vacinar, BCG, todas essas vacinas aí que você falou. E ela nunca perguntou a origem da vacina. Ela só dizia assim, Rui, ó, a gente semana que vem tem que se vacinar, tem que botar na sua caderneta. Aí eu chorava, porque tinha aquelas vacinas, com aquelas... agulhas grandes, né? Tinha aquela chamada de pistola que eu gostava, a Sabin, que era a gotinha, não tinha problema nenhum. Mas aquelas, quando você tomava com aquela tamanho de agulha, né, grande, eu chorava, mas a minha mãe me segurava, junto com a enfermeira, técnica de enfermagem, e eu era vacinado. Nunca deixei de tomar vacina. Sabe por quê? Porque a mentalidade da minha querida mãe, do meu saudoso pai, era o seguinte, se tem vacina, é para tomar. E eles nunca perguntaram de onde vem a vacina. Nunca quiseram saber. Eles queriam assim, quando é que tem a... Zé Gotinha? A campanha do Zé Gotinha. Então, vamos levar o Rui para se vacinar. E era assim, porque tinha que... Como eu estudei em escola pública, e até hoje também é assim, né? Você tinha que ter a caderneta lá, toda preenchida, bonitinha, senão não conseguia fazer a matrícula. Senão não conseguia fazer a matrícula. Então, é assim, que tem que ser para todo mundo. E medidas aí que os governos têm tomado, né, municipais, até estaduais, o funcionário, se não se vacinar, não vai poder trabalhar e pode ser até demitido. Porque está lá no estatuto, tal, que ele não pode causar doença para o próximo e nem para si próprio. Então, tem que ser assim mesmo, tem que vacinar. Se não vacinar, essa peste não vai embora, que é o chamado Covid-19. Doutor Silvio, eu perguntei ao Odilon sobre o desequilíbrio técnico e financeiro, porque, por exemplo, o Flamengo leva o jogo para Brasília, quando o jogo poderia ser no Rio de Janeiro, do Barcelona, mas ele já sabe que aqui dificilmente a prefeitura vai autorizar até público. Tem jogo da Copa do Brasil, o Fluminense vai jogar contra o Atlético. Por enquanto, BH fechou. Ah, mas agora o Odilon já disse, tem sete lagoas, que na Grande BH fica a mais ou menos 70 quilômetros de Belo Horizonte, eu conheço a Arena Jacaré. Aí o Fluminense pode levar para fora. Não fica um negócio zoneado, bagunçado, doutor Silvio? O Odilon tocou na ferida. Evidentemente que os dirigentes veem no acesso do público aos estádios, uma fonte de renda adicional. e sabidamente todos os clubes de futebol vivem momentos de grande dificuldade. Por quê? Porque o fator renda, e para alguns clubes sempre lotavam os estádios, está fazendo uma falta imensa. E tem folhas de pagamento que são difíceis de você poder respeitar e as dívidas vão crescendo. O dirigente que olha o lado financeiro, ele fala, o médico está falando bobagem, as pessoas já estão vacinadas, por que não podem comprar ingresso e ir ao estádio? Só que o médico está dentro do hospital, não está no estádio. E dentro do hospital eu estou vendo pessoas que mesmo vacinadas estão internando. E elas foram contaminadas, algumas delas eu consegui rastrear, por parentes, por amigos que foram até elas visitá-las, inclusive idosos, que não saíam nem para ir no mercado, alguns já estão saindo, mas receberam visitas em casa e receberam essas visitas sem usar máscara, o que eu não recomendo para ninguém. Então é um desleixo, é um descuido. aí eu vou agora abrir os estádios e aquilo que o Dilon colocou muito bem que a gente venha falando. Não é dentro do estádio, dentro do estádio é tranquilo manter os torcedores afastados. Se bem que o que se viu no jogo, particularmente do Cruzeiro, na hora da comemoração do Único contra o Vila Nova, aquele pessoal pulando, se abraçando, faltaram a se beijar na boca. Mas era... Não, não. Foi um negócio que eu fiquei, meu Deus do céu, sem máscara, a pessoa se abraçando, que a gente se abraça de máscara, tem uma técnica especial, você vira o rosto ao contrário do outro, para que na hora que você está, de repente, cumprimentando uma pessoa mais próxima que não vê há muito tempo, você nem fala quando vai cumprimentar e chega perto. Para respeitar o fato de que eu estou falando, todos os meus aerossóis estão contidos na máscara. Se eu fizer isso, eu jogo ele aqui, na telinha. Se tiver alguém aqui na minha frente, estou jogando diretamente no sistema respiratório dessa pessoa. Se eu estiver com o vírus, ela vai colocar o vírus para dentro do corpo dela. E eu repito, a última coisa que a gente pode querer nesse momento é se infectar com esse vírus, porque mesmo vacinado, a vacina não te dá 100% de proteção e, aliás, nunca nenhuma autoridade disse que daria. Dependendo das condições do hospedeiro, ou seja, do indivíduo, a doença pode vir com força total, podendo, inclusive, lamentamos muito algumas perdas, causar a morte das pessoas. Não é o momento ainda da gente se misturar. Infelizmente, nós latinos gostamos muito desse contato físico. Nós temos que nos manter distantes, como normalmente os orientais já fazem por uma questão cultural. É menos provável a contaminação lá, porque já é do hábito oriental, não ir na casa das pessoas, cumprimentar abaixando a cabeça, esse negócio de abraçar, tapinha nas costas, experimenta fazer isso com o japonês. Ele não faz, ele descumprimenta a distância, curvando a cabeça, e acabou. Nós não, a gente tem que beijar no rosto, tem que abraçar. Parece que, se isso não for feito, a gente não gosta da pessoa. Eu acho que gostar da pessoa é protegê-la, é cuidar dela. E a gente protege, cuida-se mantendo distante. Eu sempre abracei e cumprimentei meus pacientes no consultório. Continuo atendendo, mesmo sendo grupo de risco. Mas os que frequentam o meu consultório sabem, com janelas e portas abertas, não cumprimento mais, tem álcool gel disponível para todo mundo que vai lá, inclusive máscaras sobressalentes para aqueles desavisados. E acredite, acontece, que chegam lá sem máscara, minha secretária, a Júnia, encorrendo. O Alé diz, coloque a máscara, é obrigatório. Nos estádios, o problema vai ser a entrada e a saída, que os dirigentes reflitam bem, um pouco mais, quem sabe mais um mês, mais dois, para a gente poder, aí sim, voltar com segurança à torcida, porque futebol sem torcida, cara, eu vou te dizer, não vou dizer a comparação, é complicado. É mais ou menos que um almoço de galas sem ter uma sobremesa. O público é tudo de bom. Com certeza. Olha, eu quero agradecer ao médico doutor Silvio Provenzano, também ao Odilon Júnior, pelas participações aqui no Arena Esportiva. O Arena Esportiva que tratou do tema a volta do público aos estádios. As participações do médico Silvio Provenzano e do jornalista Odilon Júnior, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Você também pode assistir o programa através do canal 12 da NET, na TV aberta, no canal 10.2. e também nas redes sociais, Facebook, Instagram, da TV Alerje ou também no site www.alerje.rj.gov.br. TV Alerje, o canal do povo. e 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 o canal do povo.